E a partir de hoje, 3 milhões e 900 mil beneficiários do auxílio emergencial nascidos em abril, que não utilizaram o total de créditos, podem sacar ou transferir o dinheiro para outras contas. A movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem e o saque nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.